Olá, eu sou a Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje eu tô aqui pra falar sobre o que você precisa saber antes de ler o livro Dedo, do autor Juston. Primeira coisa, o livro Dedo, do autor Juston, está disponível apenas em e-book. Então os links vão estar aí na descrição pra vocês, ok? Este é um livro de contos, mas de uma forma peculiar. Aqui a gente vai esquecer aquele padrão Chucky de 7 páginas por conto e a gente vai ter uma história inteira e um conto que às vezes é apenas uma linha. Aqui literalmente tamanho não é documento. Se você gosta de assuntos variados, este é um livro pra você. Aqui o autor vai brincar com muitos temas, então mesmo pra aqueles leitores que gostam mais de uma crítica social e pra aqueles que gostam mais de um pouco de humor ou uma temática mais fantástica, aqui tem de tudo e você vai encontrar um conto que talvez se encaixe naquele seu padrão preferido ou um conto que sai um pouco da sua rotina e te surpreenda. Quarta coisa, talvez você não goste tanto da linguagem. Muitas vezes o impacto aqui é causado pelas palavras e o uso disso vai ser bem trabalhado durante a história. E vocês sabem como eu sou chata com isso, mas aqui a gente vai ter um pouquinho de linguagem mais suja, digamos assim. Então se prepara pra um tipo de palavreado que talvez sua mãe não aprovaria. Talvez é melhor se deixar o Kino longe dela quando for ler, sim, talvez. Este é um livro ácido e talvez essa seja uma das minhas coisas preferidas nessa leitura. A acidez aqui faz com que o autor coloque o dedo na ferida. Desculpe, eu tinha que colocar esse trocadilho. É que o nome do livro é dedo. Quanto menor o conto, maior a acidez com que o autor faz pra colocar uma moral na história e atingir o leitor. Sabe aquele tipo de leitura que te faz ficar com uma risadinha de canto, assim, tipo... Então. É disso que eu tô falando. Sexta coisa, eu gostei. Vai que alguém queira saber, né? Gostei. Uma das principais coisas que você vai ter após a leitura de o dedo é um pouco ou muito questionamento. Sabe aquela coisa de você ler uma coisa... Isso é uma coisa daquilo de você ler uma coisa? Enfim. Sabe aquilo de você ler uma coisa e trazer aquilo pra vida real e daí ficar pensando sobre aquilo e matutando aquilo e ficar, tipo, realmente mastigando aquilo com o cérebro? Talvez essa não seja a palavra certa. Mas enfim. Sempre que eu tava lendo esse livro, eu tinha a mesma sensação de quando eu tava lendo A Revolta da Cachaça, do Antônio Calado, que me fazia realmente analisar aquilo como uma crítica muito grande à sociedade. E eu ficava, meu, eu não posso dar risada disso. Porque não é certo. Mas ao mesmo tempo, tem um humor ali pra mascarar um pouco a situação, pra mascarar aquela grande crítica e fazer com que você repare naquilo um pouco depois, entende? Não na hora exatamente da leitura, mas depois que você deu a risada. A tua consciência começar a funcionar. Digamos assim. Acho que essa é a melhor forma de explicar esse livro. A tua consciência começa a funcionar depois que você dá a primeira risada. Tem muito humor aqui. E talvez... Humor é uma coisa meio complicada, né? Porque é a coisa que eu acho engraçada, talvez vocês não podem achar engraçado, mas no meio de mais de 80 páginas, você vai achar alguma coisa que é pra você. Talvez não o primeiro, talvez o segundo, talvez o último, mas vai ter. Uma coisa que a gente precisa falar sobre esse livro é que ele sabe o que tá fazendo. O autor, não o livro. Vocês entenderam. Porque assim, a gente sabe que tem muito autor que lança o seu livro que na verdade não sabe o que tá fazendo. Que acha que o livro tá bom, que fez um teste, fez o primeiro livro, os amigos falaram que tava bom, e assim foi. Muitas vezes eu mesmo não sei o que tô escrevendo. Isso é super comum. E a gente sabe que acontece muito com até autores que são publicados por grandes editoras, de não saber o que tá fazendo. Mas aqui, você percebe que o autor sabe, e ele conhece a sua forma de escrever, a sua forma de lidar com a história. E isso vai ser tratado durante todas as 80 e poucas páginas. É realmente um autor que conhece a forma com que ele próprio brinca, com as palavras ali. E isso vai se mostrando a cada minicom que ele vai escrever. E por último, mas não menos importante, se você tem o Kindle Unlimited, você também pode ler esse livro de graça por lá. E é uma das coisas mais legais, por isso que eu acho que todo mundo tinha tudo na vida. Tinha que ser Kindle Unlimited, Spotify, Netflix, essas coisas assim. Você pode ler, aproveitar, paga a quantidade lá mensal. Mas se você não tem o Kindle Unlimited, o livro também tá disponível pra você comprar. E assim, super baratinho. 6 reais, vai lá e compra, tá bom? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que as minhas resenhas aqui é com o que você precisa saber antes de ler. Eu acho que essa forma é muito mais legal do que eu acabar soltando spoiler numa resenha. Porque vocês sabem que eu não me controlo muitas vezes, não é mesmo? O bom de livro de conta é isso. Não tem como dar spoiler em conta. Porque as coisas já estão acontecendo quando você chega. Quando você chega lá, você saiu, as coisas ainda continuam acontecendo. Eu acho isso que é uma das coisas mais legais do conto. Que você chega no meio da história e sai no meio da história. Você não precisa saber do resto. E quando ainda são mini contos, você tem uma palavra, como aqui, é muito legal o jeito com que isso trabalhar. E eu acho que isso vale a pena se você gosta e quer conhecer um pouco mais sobre, enfim, literatura brasileira, sobre o que os novos autores estão fazendo. Talvez esse livro seja uma chance de você começar. Porque são contos. É um livro curto e tem contos mais curtos ainda. Uma página só. Então, vai lá amiga, se joga. É isso pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like e compartilhar esse vídeo. Ajudar os autores que também acreditam aqui no blog e no canal. E confiam na gente pra estar aí falando sobre o seu trabalho. Um beijo grande e até a próxima.